Pau, é isso aí, deixa o seu comentário, o vídeo já tá bastante extenso, 14 minutos, foi pra um assunto meio que nada a ver do que tava rolando, né? Telegram de política já foi logo, mas tem a ver com política, porque alguns senadores estão usando isso, ou usando dinheiro, ou sei lá, fazendo o quê, né? Não faz sentido um político, uma pessoa hoje usar telegrama, eu nem lembrava mais que isso já existiu um dia, a geração do adolescente de agora, muito menos, né? Mas deixe aí o seu comentário, deixe também o seu like, o que vocês acharam do vídeo, pra eu entender se eu continuo ou não postando esse tipo de conteúdo nesse canal, ou crio outro canal, ideia é que esse canal aqui tem um outro sentido nele, né? Mas vamos ver aí, se tiver repercutindo, se tiver tendo like, se tiver tendo comentário, eu vou continuar trazendo esses assuntos aqui pra vocês. Hoje não teve nenhum corte da Amanda Klein, né? Porque ela é onde saem as maiores barbaridades, as maiores barbaridades, e o pessoal gosta mais de ver os comentários dela, pra, eu acho que, sorrir um pouco, né, pessoal? Tem que dar aquela risada sarcástica, né? Tchau, 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 tchau.